Chora em silêncio Coisas e o tempo, o sentimento Você se afastou de mim Certo ou errado, eu não sei o que aconteceu Mas quando a gente sai, a vida é festa Se existe um culpado, eu não sei Se o erro foi meu, só sei que o teu desejo não sou eu Chega, pra que dizer que ainda me ama? Se a chama se apagou na cama Só falta você perceber Então chega, não há falta de amor, entenda Eu só não posso aceitar Te ver e não poder te amar Chega, pra que dizer que ainda me ama? Se a chama se apagou na cama Só falta você perceber Então chega, não há falta de amor, entenda Eu só não posso aceitar Te ver e não poder te amar Chora em silêncio É o meu tormento Saber que nesse amor não dá mais pra fingir Fingir Coisas e o tempo O sentimento Você se afastou De mim Certo ou errado, eu não sei Se o erro foi meu Mas quando a gente sai, a vida é festa Se existe um culpado Eu não sei Se o erro foi meu Mas sei que o teu desejo não sou eu Chega, pra que dizer que ainda me ama? Se a chama se apagou na cama Só falta você perceber Então chega Não há falta de amor, entenda Eu só não posso aceitar Te ver e não poder te amar Chega, pra que dizer que ainda me ama? Se a chama se apagou na cama Só falta você perceber Então chega Não há falta de amor, entenda Eu só não posso aceitar Te ver e não poder te amar Te ver e não poder te amar Te ver e não poder te amar Me 바uma E não poder te amar Obrigado.